Olha, olha aí, vendo? Estou diante de um açude, sim, mas cadê a água? Pessoal, aqui é um açude que nunca secou, mas dessa vez secou tudo, pela primeira vez. Aqui como vocês estão vendo, não sobrou nem a lama. Olha para vocês verem como é que está o açude. A pastagem está verde, está vendo? Mas está faltando água. Não choveu ainda, chuva que corra a água que enche os açudes, não choveu. Realmente, essa é a nossa realidade. Estamos aqui com três açudes que não tem chovido. Olha para vocês verem a nossa realidade. Está dando de ver o rastro, está vendo? Então, esse pasto aqui não tem gado, nascendo planta no fundo do rio. Olha o rachado. Nunca vi esse açude dessa maneira. Estamos vivendo uma realidade nua e crua no nosso cenário brasileiro, na nossa região, que é uma região muito boa de água. Aqui está assim. Não estamos podendo usar esse pasto por esta justa causa, falta de água. Mas está bem, não podemos reclamar. Está tudo certo. A gente tem outras opções, tem outros passos. Não estamos com muito gado, mas tem muita gente sofrendo com isso, meu povo. Muita gente sofrendo com a falta de água aqui na nossa região. Inclusive morrendo gado, né? As pessoas não estão preparadas, não tem reservatório de água, muitos deles não tem poço artesiano. E aí vai a região. Você vê, está verde. Mas está faltando água, né? Então a chuva não molhou para escorrer a água. Deu aquela molhadinha para enverdecer. Está vendo? Mas não para molhar de verdade. Vem comigo. Vamos ali em outro açude. Quero mostrar para vocês outro açude. Como é que está? Tem outro lá na frente. Não sei se eu vou conseguir filmar ele. Mas vou mostrar para vocês como é que está tudo lá. Tá? Vamos lá. Olha para vocês vendo como é que a pastagem está verde. Está faltando água. Nos açudes, águas, nos tiradores. Colores, para vocês verem. Verde, verde. Ó. Olha os bacanas. Olha para vocês verem como é que está verde aqui. Bastante verde. Aqui nós estamos diante de uma sombra de genipapo. Olha que sombra maravilhosa. Olha isso. Pé de genipapo, para quem não conhece. Isso aqui é o genipapo. Essa fruta aqui, ela está madura. Olha o bicho que está comendo ela aqui em cima. Está vendo? Olha. Isso aqui tem um cheiro que é recém de longe. Muita gente faz o licor disso aqui. Os índios fazem tinta para fazer aquelas pinturas. Olha aqui. Essa aqui está madura. Olha. E... Ela é dura de tirar. Olha. Está vendo? Olha. Olha. Comestível. O genipapo é comestível. Aqui, olha. Olha o tamanho. Olha isso. Olha. Você não tem noção. De como os animais brigam para ter essa fruta. Olha aí. Está vendo? Está vendo? Cavalo. Olha. Olha o tamanho dessa. Olha. Está vendo? Madurinha. Olha. Está vendo? Olha ela saindo. Olha. Olha. Os cavalos, o jumento, a vaga, o boi. Tudo vem aqui comer isso aqui. O genipapo. Olha que fruta maravilhosa. Está vendo? Olha aqui a árvore dela. Mas a água em si não está tente. Vamos descendo aqui para vocês verem. Vou estar sujo como está. Isso é um sujo pequeno. Porém. É uma região muito molhada. E vamos lá. Pessoal. Comenta aqui como está a sua região. Como está de água no seu setor. Se está faltando água para o gado. Aqui na nossa região. Para nós não está faltando. Porque a reposição de gado. A gente está bem localizado. Não está com volume de gado muito. Mas tem muita gente sofrendo. Olha aí como está verde. Está vendo? Olha. Eu estou aqui diante de uma sombra maravilhosa. Olha para vocês verem. Uma danina danada. Olha aqui. Isso aqui é uma sombra maravilhosa. Olha para vocês verem. E olha para vocês verem que está faltando água ali. Está vendo? Olha que coisa linda. Isso aqui é uma espécie de coqueiro que eu não sei falar o nome dele. Majal. Não sei o que. Mas eu acho ele muito bonito. E muito bom para a sombra dos animais. Olha como está o verde aí. Sinal que não tem gado nenhum nessa passagem aqui. Olha. Seco, seco. Talvez você tenha alguma pegadinha de água aqui. Braqueiras de água. Não tem. Seco, seco. Está vendo? Seco, seco. Olha. A água é um dos nossos maiores valores que nós temos. Olha aqui. Seco, seco. O tatu está fazendo buraco lá no lugar do rio. Está vendo? Olha para vocês verem. Porém, está verde. Interessante, né? Bora aqui no açude para vocês verem. Olha aí. Está vendo? Olha lá. Olha aqui. Vou botar açude. Tem uma minuça de água ali dentro. Vamos lá? Para vocês verem como é que está aqui, olha. A situação. Como eu havia dito. Isso aqui é um rio. Isso aqui é um lugar muito brajado. Mas, porém, secou tudo. Não estamos usando gado aqui. Não estamos passando necessidade. Porém, porque não estamos com o volume de gado. Mas muita gente por aí está sofrendo com isso. Aqui ainda tem uma minúsculazinha de água. Olha para vocês verem. Olha. Tem um peixe aqui. Aqui dentro. Meu Deus. Está vendo? Tem um peixe aqui dentro. E é fundo. Olha. Aqui. Ele batendo aqui. Que peixe é esse que está aqui dentro? Meu Deus. Só para vocês terem noção, pessoal. Como é que está a situação. Tomara que dê uma chuva grande de hoje para amanhã. Que esse peixe aqui não vai morrer. Ele está aqui dentro. Vamos ver se ele bate. Olha para vocês verem. Que tristeza. Né? Não estamos sofrendo com a falta de água. Porque não estamos com o volume de água. Tem outro espaço com muita água. Mas aqui dentro tem um peixe. Queria que ele batesse aqui para vocês verem. Só escapou ele. Nem o socorro não está pisando mais aqui. Está vendo? Não tem nem raço dele mais. Olha. 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 Triste momento. Mas é assim mesmo. Esse açude aqui nunca secou. Ele é um açude pequeno. Porém aqui é todo baixão. Está vendo? Olha. Mas ele nunca secou. E estamos aqui nesse momento. Tem um peixe ali dentro. Não sei que peixe. Porque o buraquinho é bem fundo. Mas ele está ali sofrendo. Naquela quintura. Deixa aqui nos comentários a vocês. Como é que está a sua região sobre água. Se está muito seco ou não. Porém nós estamos vivendo aqui. Dessa maneira. Como eu disse no vídeo. Não estamos com sofrimento de água. Mas porém. Tem muita gente aqui na nossa região. Que sofrer com essa realidade. Comente aqui. Fale da sua região. O seu estado. A sua cidade. E deixe um like aí no vídeo. Para que nós possamos crescer esse canal. Tá bom? Beijo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.